E aí povo lindo do nosso canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Gara Global que você tenha um dia extremamente abençoado. Você é novo por aqui? Seja muito bem-vindo. Eu sou a Vera. E eu sou a Lain. Aproveita, se inscreve e ative o sininho para as nossas notificações. Já faz parte da nossa família? Deixe o seu like e compartilhe também com mais um amigo. Então, o nosso vídeo de hoje, a Lain, ele vai gravar um vídeo totalmente diferente, diferente porque é em espanhol. Acompanha comigo logo com as linheta. Então, pessoal, nós estamos aqui hoje e vai ser um vídeo bem legal, bem diferente. Talvez você se identifique e talvez não tanto porque nós brasileiros não temos o hábito de falar em espanhol. E você sabe que o espanhol é... É uma das primeiras línguas mais faladas no mundo. Então, uma das primeiras línguas mais faladas no mundo. E já aproveitando... Não é português, não. Porque o Alain está aqui e ele vai gravar um vídeo para a gente, todo em espanhol. Para você que mora no Brasil ou fora, que é da Venezuela, Bolívia, Chile e qualquer país que fala espanhol. E até cubanos. É, até cubanos que moram aqui no Brasil. Mas se identificar muito bem que muitas vezes você acabou de chegar no Brasil e não sabe. É muito bem, se for comprar algum aparelho, não sabe muito bem como conversar. E se fala e tem que falar tudo de espaço, tudo devagarinho para que possamos entender vocês e vocês entenderem o nosso bom português. Então, um conselho de uma pessoa que já mora há muitos anos aqui no Brasil, que vai fazer alguma compra, alguma coisa e não domina muito bem o idioma. Então, um conselho, vou chegar bem perto. Fala espanhol, mas fala devagar. Habla espanhol, háblalo despacio. O idioma espanhol se parece muito com o português. Habla espanhol, háblalo despacio, que eles te vão entender. Continua, amor. Então, para quem não sabe, meu marido teve que trocar de aparelho. E ele vai fazer a apresentação do aparelho que ele comprou e todas as qualidades, mas em espanhol. Para todo esse pessoal que fala espanhol, como eu já disse no começo do vídeo. Então, pessoal, meu aparelho, tem um probleminha aqui na tela, né? Mas tudo bem. Um acidente de trabalho. Ele funciona e tudo é normal. Mas o reparo de esta pantalla é o valor de um celular novo. É um celular muito bom, mas o que é o que acontece? É muito caro. É bem caro. Uma pantalla deste telefone aí. E que eu opte, mais que reparar, comprar um celular novo. Para minha surpresa, aproveche essa Black Friday. Que eu pensei que os celulares iriam estar com um preço bem chamativo. Que não foi o que aconteceu no mesmo Black Friday. E esse mesmo viernes, os celulares foram para sorpresa de muitos. Um valor bem elevado. Bem, como dizem os brasileiros, bem saugado. Resumindo. Bem, como eu sou um ser humano, primeiro tudo. Me gostou muito o celular de Vera. Mas como eu sei que o de ela é negro, e de esta categoria há poucos. O meu é azul. A ela gostou, mas não quis mudar comigo. Porque dizem que o color dela foi o que ela escolheu. E já. Opa! Bem bonito este celular. E muito bom. Realmente, para o que eu preciso. Cumple com os requisitos. Não vou fazer um unboxing, porque já fizemos um unboxing. Mas sim, ela vem com todos os accesorios em negro. E o meu vem com todos os accesorios em branco. Muito bonito o aparelho. Muito bonito. Quer falar alguma coisa ou resposta? Realmente, é muito bonito, pessoal. Eu já dei uma espiadinha aqui e vi que é muito bonito. Mas como eu trabalho com coloração, esmalteria, essas coisas, acetonas. E são coisas que, às vezes, eu não descuidava e posso pegar. Mesmo com capinha pode sujar ou manchar. Então, para mim, o preto, eu gosto de dourado. Mas como eu não tinha o preto, ficou ótimo. E olha aí, fica com o dele no azul, que está maravilhoso. Muito bonito. Agora só resta. Oh, verdão. Em português. Vai para espanhol. Agora que a cabeça bugou. Então, o único que falta agora é comprar um covê. E como se diz em Espanha e em Cuba, uma mica. Pelícola. Para proteger isto. Mas, realmente, é um celular muito bonito, muito bonito. Eu recomendo. Eu o comprei por R$1,800. R$1,800. Mas, o que é o que acontece? Esta semana eu fui a comprar o jogur de os meninos. E estava na promoção por R$2,500. Em a moneda brasileira, em real. É muito caro. Muito, muito, muito caro. O equivalente a quase R$500. É bem caro. E aí, o que é isso? O compras em uma tienda física. A maioria das vezes. Ou em um mercado. E o pagamento te o dividem em 10. 10 parcelas para tudo isso. Eu consegui em 12. Sem imposto, sem juros. Bem. Asequível. As parcelas foram bem baixas. Está bom. Uma boa opção. Eu vi na internet, por este Black Friday, que os valores deste celular, chegaram a R$3,200. Bem caro. Bem caro. E a diferença de preço em relação ao meu a este aparelho do Alain, são iguais, são muda a cor. É R$400. Ou seja, se tivéssemos comprado junto agora, teríamos economizado R$800. É bastante dinheiro, porque isso para mim faz muita diferença. E o Alain só comprou o outro, porque para reparar o dele, não compensa, porque tem que pagar sem dividir o valor. E é um valor extremamente alto. Então não compensa. é melhor você pagar suave parcela, apertado, do que você pagar o valor de reparo que você divide aí, R$800, R$1.000, até R$1.000 e poucos reais, em duas ou três vezes. Então para a gente, no momento, compensou fazer isso. Quem sabe mais pra frente, opa, bugou de novo. Quem sabe mais adelante, eu reparo o teléfono, e... e o deixo de receba. O dia de manhã, é de ver um problema, que Deus não queira, ou o meu, e já temos essa receba, que está com todos os seus acessórios. Muito bom. Pessoal, uma coisa que, quando eu peguei o meu celular, eu não falei aqui no canal, é, além das câmeras, e todas as vantagens do celular, a capacidade da bateria, que é uma capacidade muito boa, você vê que os vídeos, que a gente tem postado no canal, a qualidade dos vídeos, é melhor. Ele tem um sensor, para quando você está ouvindo o áudio. Esse aqui não foi ainda, é, colocados aplicativos, está do jeito que chegou, então não foi testado nada. Mas ele tem um sensor de movimento, e quando você está ouvindo algum áudio, ou mensagem que você recebeu, dependendo do movimento que você faz, com a mão, ou de passar perto de alguma coisa, ele automaticamente, ele para. Enquanto você está ouvindo, a luzinha está, então, isso é... O sensor, todos, desculpa amor, todos os sensores, ah, já, todos os sensores deste teléfono, estão, abaixo da tela, da tela, da pantalla, não é igual, a este S9MU, que os sensores de ele, estão todos aqui em cima, sensores de leitor de iris, luminosidade, que é da luz, sensores de proximidade, que quando você põe o telefone, cerca do rostro, a pantalla se apaga, a câmera, todos estão, em estes novos teléfonos, todos abaixo da pantalla, muito bom, para, 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 merecem, merecem, cinco e treia. Então, pessoal, é a estreia do Alain falando espanhol aqui no nosso canal, espero que vocês gostem, é, que você possa compartilhar os nossos vídeos, incentivar, e, sou, hoje eu vou aproveitar para parabenizar todas as pessoas que, fez aniversário agora em novembro, que eu não, não falei nada referente a isso, o Alain é de novembro, o meu padrasto, vários amigos que, que tenho, é de novembro, então, que seja, abençoadíssimo, né, mais 365 dias, e que virão, em nome de Jesus, eu desejo a todos vocês, e, assim, nós finalizamos, então, o espanhol em grande estilo, com o marido aqui, Alain, espero que vocês gostem, se gostou, então, deixe o seu like, para que a gente possa fazer mais vídeos, esse misto de espanhol, e português, porque, eu entendo o espanhol, mas eu não falo espanhol, então, tipo assim, fala assim, pessoal, ela fala assim, só que fica com vergonha, eu não abro, muito bem, nada, então, é, deixe o seu like, compartilha com o seu amigo, para que a gente possa, fazer mais vídeos aqui também, em espanhol, e assim, o nosso canal, vai atingindo, outros níveis, e assim, finalizamos, então, mais um vídeo aqui, no Vara Global, até a próxima, pessoal, valeu! e aí, Obrigado.